Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Rapuné no cabelo, vigia seu sono, sei lá Até quando você veja, talvez a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal no seu olhar, nem precisa pagar Pega em sua toalha, pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Pega em mim, abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Pega em mim, abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Pega em mim, abraça e não saia Com esses planos Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Contatos para show 092991051416 Falar com o Juninho e o João João Ao vivo MC Estúdio Bora João de Carvalho, aquele abraço Obrigado 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 Obrigado